Olá pessoal do Youtube, aqui quem fala é o Arcee E hoje pessoal estamos aqui para gravar mais uma vez Overwatch Desta vez é a partida Quick Play, vamos defender em King's Row E sei lá, acho que vou jogar a Tanque, deixa ver, defender Vê se consigo defender Dorisa, vamos experimentar, não sou muito bom jogador Dorisa mas vamos experimentar Drainheart ainda sou pior Drainheart não gosto nada de jogar Orisa até gosto mas não sou lá muito bom A arma não é muito precisa, quer dizer, mais ou menos os tiros dispersam-se como podem ver Ali no fundo os tiros dispersam-se bem, por isso Os adversários atacarão aqui em 30 segundos Acho que ali está bom Esta skin é... é a skin nova de... não é do evento mas... é recente é da utilização do Blizzard Roads official Os adversários estão atacando... o visualcom que todos me pertencem ao tema Não é do evento mas... o Esse inimigo se apoia maiús de todos eles Não consegui puxar a... Ela tentou me meter a mina venosa mas eu consegui proteger Ah, devia ter usado fortificar pessoal Vamos ver, vamos voltar para o objectivo Temos um healer Um tanque e o resto é de peças Está ali um hans ali da esquerda que eu não tinha visto Ok, eu não sei nem que aqui há pacotes A nossa Ana em vez de curar está a dar dano Porra não puxou, que sorte Volte-se para um lado da barreira Um ataque e oque Um atraso Um ataque e os atraso Um ataque e as armas Um ataque e um ataque, um ataque e os atraso Arrançado Um ataque e os atrasos Um ataque e os atraso Então, tem um ataque e os atraso Uma ataque e as armas e os atraso Vamos ver se agora conseguimos defender Faz um basqueiro a Orisa a andar Só estou seguindo a minha programação Assistência médica solicitada Movam-se para trás da barreira Agrupem-se Estabelecendo ponto de defesa Estou trancado aqui pessoal Matou-me Como eu podia imaginar Eu se calhar vou usar ultima tipo este troco de herói sei lá para qualquer coisa mais fixe de jogar Vou precisar de cura Solicitando cura Assistência médica solicitada A carga chegou ao preço de altura Estou se protegendo Porra eu não consegui Que sorte Segura Deixe Deixe Eu peço de cura a eles e ninguém me ajuda, que nunca bem Tenho de ficar parado para ela me curar, senão ela não falha os tiros É aposentável que você se mova para atacar ao precisar de cura Para a sua própria segurança, mantenha-se atrás da barreira Não vou amigar a ele Ok, conseguimos sobreviver ao ataque dele Ok, vai matar a mim Escolheu-me a mim de sol Provavelmente porque eu era o que estava mais perto, nem sei Era Ok, já tinha morrido o gaste Eu até ouvi passos, será que há alguém enfanquear Não sei É aposentável que você se mova para atrás, que a barreira não se envolva Pouco de citações em andamento É pá, o caneco do Dana da nossa equipe não nos cura Só a sua segurança, fiquem atrás da barreira Sistemas reparados Ok, não, não perigo Não enganei-me, não usei o fortificar Ok, matei um Ok, morri para o Anze Vamos lá Vamos lá para a diva, pessoal Temos de chegar lá dentro Chega, chega, não 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 matei aquele gajo Fogo, foi a zap, pessoal, esta partida Jogada da partida Triple kill Aqui no fim Hora de acertar as contas Ah não, foi só dupla kill Pessoal, vamos para a outra partida Esta partida a minha equipa não jogava nada Prontos, não jogávamos bem A nossa equipa estava toda despedaçada Principalmente a Ana da nossa equipa Que não sabia curar Eu recebi muito pouca cura da Ana Até gostava de a ver Ok, vamos procurar um novo jogo Olha, pessoal, aproveito já para mostrar que ganhámos esta skin Uma caixa qualquer que eu abri Que eu abri É bem fixe E a arma também é bem fixe Aqui a arma E depois da apresentação de destaque com esta Fica muito fixe Com os mísseis E não há mais A minha objetação de destaque preferida da FHAR é esta É muito fixe É de jogos de verão Para quem viu o último vídeo Viu que recebemos esta skin também E esta aqui do Lúcio Foi bem fixe Foi bem fixe Pessoal A nossa... Nós temo... Não temos post... Não pusemos vídeos estes últimos dias Porque... Prontos, não pudemos Estivemos fora Não conseguimos pôr os vídeos Não conseguimos pôr os vídeos Não conseguimos pôr os vídeos Pessoal, não se preocupem A série da escolha é tua vai continuar Ok, eu tenho discórdia Isto ainda é confronto Ok, estamos ainda no confronto Vamos esperar um bocadinho Oh, saiu Eu ia-lhe dar um peixe O canico Olha Estou curado É para sair um Lado esquerdo Vamos para o confronto Mas é Deixar o confronto Vamos para a templa de Anubis Vamos ver como é que vai correr Espera não defender Ok, vamos atacar Vou jogar de fara um bocadinho Nesta skin Há uma coisa menos bonita Que são os olhos Acho que são muito brilhantes São brilhantes demais Mas também temos esta skin A dançarina da chuva Que é fixe Se eu prefiro esta Pessoal, também para quem não sabe Agora na atualização Temos ali em cima O quadrado Que podemos 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 mudar de skin No início do jogo E eu descobri uma coisa Uma coisa que a fara pode se suicidar aqui dentro Morrer, como puderam ver Só que nem conta com morte Nem dá penalidade Por isso Não há problema nenhum Isto foi só uma curiosidade Por exemplo A Zarya também se pode matar E outros heróis assim Que tem E outros heróis assim Demo em áreas Explosivos Os explosivos Bem ficha a arma tem ali umas criticas em chinês ou japones Nem sei 5,4,3,2,1 Começando o ataque Bora 1 Genji 1 Farah 1 Farah 1 Widow Ok Fui a primeira vítima do spray Do spray Com o Kaneko Não vai dar para jogar de Farah Vou ter que jogar com a 3i Vou experimentar jogar de soldado Para ver se aqui dá Se eu consigo Porque eles tem o Widow Uma Widow boa Um Genji bom E não dá E o Zenny também Essa é a minha vontade 2 Voz 1 2 2 2 2 3 Eu tenho um teletransportador, não estou morto ainda. Eu tenho um teletransportador, não estou morto. Eu tenho um teletransportador, não estou morto. Consegui fugir. Como é que ele me viu ali através do coral? Aquilo é bem impassado. Ele mesmo assim conseguiu me ver e matar-me. Nada de descanso para os soldados Ai que susto, parecia que estava bugado e estava a virar sozinho Mas vamos ver, vamos ver, temos de conseguir Pegando o objetivo Ok, fizeram uma double kill Fogo, este Genji persegue-me pessoal Isto está complicada Ok, já conseguimos apanhar um terço, já não é mau É péssimo Asegurando o objetivo Ok, nós agora tem bastante tempos Objetivo A Capítulo Comece o ataque ao Objetivo B Preciso de cura Agrupem-se aqui Será que eles sejam inteligentes o suficiente para vir por aqui? Siga seu caminho Fogo Fogo, tinha de vir este Genji Fogo, este Genji desgraçado Este Genji joga muito Já o ri 6 vezes, pai e 4 delas foram eu o Genji Fogo Fiquei ali Fiquei ali Bugado Fiquei ali Fiquei ali Fiquei ali Fiquei ali Alguém localiza o gerador de escudos Posso ter feito bosta Como é que este gajo me mata tantas vezes Ele ficou sorte Nada de descanso para os soldados Vê se consigo usar a habilidade suprema Alguém localiza o gerador de escudos Espero que ninguém me veja Preciso de me curar Ok matei Acho que ninguém me viu O gerador de escudos inimigos organizados Cuida o maker Aqui Você está na linha Fogo pessoal Estava ali tanta gente rodeado Isto foi azar Ai ai Minha habilidade suprema está carregando Minha habilidade suprema está carregando Minha habilidade suprema está carregando Até a nossa vida morre Ok eles estão cheios daquelas armadilhas Nossos inimigos instalaram um gerador de escudos Doce é o gerador de escudos Vá Fogo Eu não sei como é que estes gajos conseguem matar tanto Nossos inimigos instalaram um gerador de escudos Pessoal Não estava lá a correr muito bem Ok fui só ver se deu na roupa Assim como corta a seda Encontrei o gerador de escudos Fogo finalmente Fogo finalmente Ah e a simetra é uma desgraça de herói Fogo A equipa deles se joga bem Está organizada ali com o Zeny a hilar tudo ali Eles têm uma defesa consistente Nós não Nós temos aí uma desgraça de herói Fogo Faltou 30 segundos A batalha chegou ao final Precisamos atacar Ok pessoal Ah boa Consegui fazer uma double kill Nada mal Fogo estava a ver que não Nós agora temos de conseguir defender bem Ai está contestado Por favor rápido Ai bora 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 Desistam Ai eles agora até teleportem tem Ok Desfiz o teleporte Conseguimos pessoal Foi uma partida extremamente difícil Mas conseguimos Conseguimos Foi muito complicado Vamos ver a jogada da partida Do tonério Abate duplo Abate duplo E ainda deu mais um bocado de dano Vou votar nele Pessoal Espero que tenham gostado do vídeo O vídeo vai focar por aqui Deixem o vosso like Inscrevam-se no canal E até à próxima Tchau 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 Tchau